A internet foi inundada com os chamados life hacks, que são truques e dicas que supostamente ajudam você a economizar tempo no dia a dia. Mas à medida que mais e mais hacks úteis surgem na internet, também surgem os realmente desnecessários. Então, vamos experimentar alguns dos mais inúteis e ver no que dá. Limpador de conectores de celular Neste vídeo original da Celima, você aprende como fazer um limpador de conectores de celular econômico com nada mais do que algodão, cola quente e uma taxinha. Enfiar um palito caseiro em seu telefone, feito com três coisas que você nunca quer nem perto de tecnologia cara, parece um plano à prova de idiotas, certo? Bom, eu testei. Como você pode ver, a cola quente gruda bem no algodão, mas o algodão começa a rasgar rapidamente. Então, enquanto você está enfiando seu cotonete glorificado em portas e conectores vitais, o algodão fica preso neles. Isso anula todo o propósito de sua criação, sem mencionar que, na verdade, ele atola ainda mais as coisas nas entradas, ao invés de retirá-las. Veredito? Inútil. Suco de laranja fresco Já pensou que comprar uma garrafa de suco de laranja era uma perda de tempo e dinheiro? Bom, o Celima pode ter inventado outro life hack bizarro para você. Ao invés de dividir a laranja e espremer ela com uma pessoa normal, por que não colar a tampa de uma garrafa com cola quente no topo de uma laranja, rolar um pouco a laranja e despejar o líquido para produzir uma quantidade minúscula de suco. Naturalmente, eu queria ver quão inútil esse life hack realmente é. Primeiro, comece esvaziando sua garrafa de suco de laranja perfeitamente boa. Depois de cortar a tampa da garrafa, cole com cola quente em uma laranja e enrole. Você pode ver que há um pouco de suco pronto ali. Ênfase no pouco. Eu não tive uma gota de esperança nesse hack, e não parece a melhor maneira de obter minha vitamina C. Veredito? Inútil. Cartão-chave-mestra Uma vida de crime não é fácil, mas outro life hack do Celima pode ter encontrado uma maneira de superar todos aqueles bloqueios incômodos em sua vida. Simplesmente corte um retângulo sem medidas em um cartão de plástico antigo, deslize-o pela fechadura de qualquer porta e abra ele com facilidade. Não importa se a porta em questão não esteja realmente trancada e a maçaneta pareça funcionar muito bem, mas vou tentar fazer isso de qualquer maneira. Para começar, recortei um retângulo de um cartão antigo e usei para tentar abrir as portas da minha casa. Em uma porta trancada, não havia chance porque era muito frágil, mas quando destranquei a porta e tentei de novo, consegui quebrar o cartão. No entanto, ele até abriu a trava, mas faria mais sentido usar apenas a maçaneta. Veredito? Inútil. Capa do celular com balão Um dos life hacks mais importantes que já apareceram na internet é a capa de celular com balão. Basta colocar o celular em um balão esvaziando, e voilá! Uma capa de telefone que parece tão estranha quanto ineficaz. Então, vamos ver se essa realmente é a solução descomplicada para o eterno problema de não consiga encontrar uma capa para o meu celular. Como você pode ver, eu segui o método no vídeo, e foi muito bem sucedido. Se por bem sucedido você quer dizer incapaz de usar a câmera ou qualquer conector de carregamento, e nem o fone de ouvido que você possa precisar diariamente. Não importa, você pode simplesmente abrir um buraco para eles, se bem que isso rasga no meio o balão. Opa, a capa do celular. Bom, esse é o life hack. Veredito? Inútil. Projetor falso Projetores são equipamentos caros. Então, um life hack que mostra como fazer um com nada além de cola quente, uma caixa de sapatos, uma lente de aumento barata, e seu celular deve ser uma armadilha óbvia. Mas eu tentei mesmo assim. Usando uma caixa de papelão, cortei um orifício para uma lente de aumento e colei no lugar. Então, eu equilibrei meu telefone por dentro e, oh meu Deus, funcionou. Olha a imagem, incrível, só que não. Obviamente, usei um projetor de verdade. O projetor de caixa de papelão de lupa não projetava nada. Os projetores modernos requerem uma lâmpada realmente poderosa, prismas altamente técnicos e painéis reflexivos para obter uma projeção de grande alcance. Portanto, esse hack não é apenas desnecessário, é uma mentira descarada. Veredito? Inútil. Chinelos de lenços umedecidos. Por que carregar lenços umedecidos na bolsa ou no bolso como um idiota, quando você pode colocá-los nos pés? De acordo com esse life hack, você pode simplesmente substituir a parte superior de um chinelo por um pacote de lenços umedecidos, com nada mais do que cola quente. Bom, isso parecia ridículo demais, até mesmo para tentar. Depois de remover as alças dos meus incríveis chinelos da Frozen, peguei dois pacotes de lenços umedecidos e usei cola quente nas laterais de cada chinelo. Como você pode ver, os pacotes padrão contêm lenços demais para fazer qualquer tipo de arco para os pés. Então pedi a alguém com pés muito menores do que eu para experimentá-los. Mas como você pode ver, eles acabaram quebrando. Isso só estragou meu chinelo favorito. Não posso nem mais cantar... Livre estou! Livre estou! Veredito? Inútil. Pizza congelada Já comprou uma pizza congelada e depois viu que não tinha como prepará-la? Um erro tão clássico. Bom, para resolver esse problema, você precisa de um life hack inútil. Nesse vídeo você pode ver que, colocando vários blocos pesados em uma caixa de plástico e usando-os para equilibrar um ferro quente de cabeça para baixo, você pode fazer um prato elétrico específico para a pizza. Não está cozinhando rápido o suficiente? Basta usar um secador de cabelo. Então, vamos testar esse hack para resolver os problemas inexistentes. Em primeiro lugar, por que você iria precisar de uma caixa de plástico inteira? Você pode equilibrar o ferro de cabeça para baixo facilmente colocando um objeto pesado de cada lado e colocando todo o conjunto sobre uma superfície resistente ao calor. Em seguida, você cobre o ferro com papel alumínio, coloca a pizza e tira os secadores de cabelo da gaveta. Isso é ótimo para fazer suas coberturas voarem. Depois de cerca de 12 minutos, quando uma pizza congelada no forno normalmente estaria pronta, você vai ter uma pizza encharcada. Simplesmente não há calor o bastante para cozinhar essa coisa. Talvez funcionasse melhor se você aplicasse um segundo ferro por cima. Mas que tipo de pessoa tem dois ferros de passar em nenhum forno? Meu palpite é que eles cozinharam a pizza normalmente e simplesmente mentiram sobre o funcionamento. Veredito? Inútil. Pipoqueira portátil Quem não gosta de pipoca? Bom, de acordo com esse hack, tudo que você precisa para fazê-las são grãos de milho cruz e uma chapinha. O que é ótimo se você tem tempo para matar e não se importa em gastar um tempo estourando uma pipoca por vez. Ou você pode simplesmente fazer o que eles fizeram aqui e estourar um grão antes de colocá-la em uma tigela cheia de pipocas já prontas. Talvez eu esteja sendo pessimista, então decidi tentar. Aqueci uma chapinha até a temperatura máxima e coloquei um grão nela. O que eles não mostram é como é complicado colocar os grãos na chapinha. Mesmo com a mais leve pressão, essas coisas disparam em todas as direções. Depois de finalmente conseguir colocar um, segurei e esperei, e esperei, e esperei. Cinco minutos depois, eu não estava nem perto de conseguir minha pipoca. O que resta é uma tarde de esforço desperdiçado e um monte de grãos queimados. Veredito? Inútil. Furadeira limpadora Limpar o interior de coisas como xícaras de café descartáveis e potes cheios de água já foi um problema sério para você? De acordo com o Viralnova 365, você mesmo pode construir uma ferramenta de limpeza de furadeira, especificamente para essa finalidade. Simplesmente faça um buraco através de duas tampas de garrafa de plástico. Coloque um parafuso compatível com a broca e cole-os com cola quente, junto com quatro cabeças de escova de dentes, para criar suas próprias escovas de broca. Parece idiota o bastante, então vamos dar uma olhada. Você precisa de uma broca com ponta aberta para poder usar qualquer parafuso para fazer isso. Eu não tinha uma dessas, mas como a maioria dos life hacks, mostrei que com cola quente o bastante, você pode consertar qualquer coisa. Depois de formar a base, destruí um conjunto perfeitamente bom de escovas de dente, e precisei da pistola de cola quente de novo. Agora basta anexar a broca e... Vamos fingir que você não viu isso. Liguei, agora vai. Mas no momento da verdade, isso pode limpar a minha caneca suja? Não. Faz um bom trabalho espalhando a sujeira ao redor, mas só pode atingir as laterais da caneca e não o fundo. Eu imagino que isso seria mais eficaz com água e sabão, mas não vou arriscar minha vida levando choque. Veredito? Inútil. Braço de papelão robótico Você já precisou de uma mão extra? Yuri Oster mostrou ao mundo o seu life hack, construindo um braço robótico feito de papelão, canudos e cordas. Em uma análise aparentemente simples, ele nos mostra que tudo o que você precisa fazer é recortar um desenho bruto de sua própria mão e uma base para uma alça. Cortar e colar com cola quente alguns pedaços de canudo e, em seguida, passar por cada um com barbante preso por pedaço de palito de picolé. Finalmente, você enrola as cordas em seus dedos, amarra em seu braço e voa lá, mas... Pra que serve? Pra descobrir, eu fiz um. O vídeo pode fazer com que pareça fácil, mas levei bem mais do que duas horas pra fazer. Todo o processo foi complicado, e tentar dar nós com uma mão robótica em volta dos meus dedos era quase impossível. O que significa que eu não conseguia a força necessária para puxar os dedos de papelão pra baixo. Um movimento errado e a coisa toda começou a desmoronar. Quanto à coleta de itens, qualquer coisa mais leve do que uma pena rasgava as partes mais fracas do papelão, tornando tudo inútil. A única utilidade para isso deve ser cumprimentar quem não lava a mão depois de usar o banheiro. Veredito? Inútil. Frango com melancia Agora é hora de tentar um hack lendário. O infame frango com melancia. De acordo com esse life hack auto-intitulado experimental, você simplesmente pega um frango, coloca muito tempero nele, depois corta os dois lados de uma melancia e retire o meio dela. Depois disso, coloque o frango e cozinhe por duas horas, sem a temperatura do forno incluída. Melhor ainda. O motivo dessa estranha abominação nunca é mencionado. É para fazer o seu frango ficar com gosto de melancia? Vamos descobrir. Agora, meu primeiro problema era a proporção entre frango e melancia. Não consegui encontrar um frango pequeno o bastante, e nem uma melancia grande o bastante para caber confortavelmente um dentro do outro. Então, depois de usar tempero o bastante para sufocar o frango, amassei o melhor que pude e fechei com papel alumínio. Sem temperatura mencionada, eu arrisquei e pré-aqueci o forno a 200 graus Celsius. E então, cozinhei essa monstruosidade por duas horas. Para o meu horror e alegria, saiu bem cozido. Mas a quantidade apocalíptica de tempero fez com que eu mal conseguisse um indício de melancia. O que acaba com todo o propósito desse hack. Veredito? Inútil. Como você pode ver, a maioria dos vídeos de Lifehacks são inúteis. Qual desses você acha que foi o mais inútil de todos? Você já viu algum outro Lifehack inútil por aí? Conta pra gente nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir, e até a próxima!